A apenas 5 rodadas do fim do Brasileirão, parece consenso que o título terá Porto Alegre, Rio de Janeiro ou Belo Horizonte como destino. O janeiro tenebroso do São Paulo culminou na demissão de Fernando Diniz e mesmo a apenas 2 pontos atrás do Atlético, o tricolor é carta fora do baralho. A distância do Colorado na ponta é boa, mas não dá para descartar Flamengo e Atlético Mineiro em um campeonato marcado pela oscilação de todos os postulantes ao título. Pode parecer contrassenso isso em uma competição por pontos corridos, mas qualquer que seja o campeão brasileiro de 2020, haverá questionamentos. Não há um time unânime. Sabe-se que o Flamengo tem o melhor elenco, que o Internacional é competitivo e lidera por mais tempo. E que o Atlético cria muito, mas todos eles possuem pontos negativos que podem custar a taça nesta reta final. Internacional. O principal ponto positivo é a eficiência no ataque. Precisa de poucas chances para marcar. O lado negativo vem quando tem a necessidade de gerar espaços em defesas fechadas. Falta repertório de jogadas ao time de Abel Braga. Flamengo. Em muitos momentos do Brasileirão 2020, o Flamengo foi pouco intenso, preguiçoso e desconcentrado. Pelo lado positivo, podemos citar o desenvolvimento nos últimos jogos. Sendo no 4-2-3-1 ou no 4-4-2, o time teve ótimos momentos, com Felipe Luiz fazendo a saída de três, alinhado a Arão e Gustavo Henrique. Rascaeta ou Bruno Henrique abrindo o campo pela esquerda. Isla fazendo o mesmo pela direita. Éventor Ribeiro, Gabigol, Gerson e Diego se aproximando pelo centro. As coisas estão fluindo e o coletivo ficou mais envolvente. O problema vem sendo colocar a bola para dentro. O rubro negro é a equipe que mais cria chances claras no Brasileirão, mas é apenas a décima em conversão. Atlético Mineiro, o principal trunfo do Galo para a reconquistão brasileirão depois de 49 anos, é sem dúvida a tabela. Tem pela frente adversários teoricamente mais frágeis que Internacional e Flamengo. Outro fator que pode ser decisivo é a produção ofensiva da equipe. Mesmo em jogos que não tem um desempenho tão bom, o time de Sampaoli não deixa de criar. Padece, porém, do mesmo problema do Flamengo. Gera muitas chances reais de gol, mas há uma imensa dificuldade de colocar a bola no fundo das redes. Defensivamente, o Galo apresentou problemas ao longo da temporada. Isso aparece bastante nos jogos fora de casa, quando a equipe não consegue encaixar boas transições defensivas, como dentro do Mineirão. Gera muitas chances reais de gol, mas há uma imensa dificuldade de colocar a bola no fundo das redes.